Com o boom imobiliário na nossa região, a procura por apartamentos compactos cresceu. Cada vez mais pessoas investem nesse tipo de residência e nos móveis planejados. Seu Hamilton morou muitos anos em casa e quando mudou para um apartamento menor, sentiu a necessidade de planejar os espaços. Rapidinho, em questão de 30 dias tudo pronto. Sossego, é o principal. Facilita muito. O aposentado gastou cerca de 20 mil reais com a mobília, um investimento que para ele valeu a pena. Aproveitamento de espaço, limpeza, facilidade e tempo de execução. O que você quer. E ainda coloca algumas coisinhas a mais aproveitando outros espaços que você não esperava. E por conta do boom imobiliário na região, o setor de móveis planejados também teve crescimento. Nesta loja, nos últimos 10 anos, a procura dobrou. Hoje, os construtores e as construtoras dão prioridade a ambientes maiores, nos chamados ambientes gourmets, que são as varandas gourmets. E, em compensação, os dormitórios e as salas e as cozinhas estão sendo mais compactadas, mais compactas. Então, em função disso, há realmente uma necessidade muito grande de se adequar aos espaços, e o aproveitamento, o planejamento, para se encaixar tudo o que há de necessário nesses cômodos, que hoje são menores. Com as novas construções cada vez mais compactas, a mobília precisa ser pensada em detalhes. Por isso, hoje, não é só a cozinha que entra na lista dos móveis planejados. A cozinha, né? E os dormitórios. E hoje também, muito... Todos os cômodos. A sala também, na questão do home office, que é onde você coloca a sua TV e tal, que também tem que ser aproveitado, porque é um ambiente decorativo, né? A sala é onde a pessoa recebe, realmente, suas visitas. Então, sempre juntando o agradável, o confortável ao útil. Se você não planejar, se você não pensar, se você não estudar bem antes, na hora H, fica até difícil você colocar ali o que você tem de necessidade e conforto. Tchau. Tchau.